Música do mano, capa do cati, eu nunca ouviu, mano capa do cati, canta guento, ouve só música dele Fajada, uou, uou, eu sou fachada, uou, uou, eu sou fachada, uou, uou, eu sou fachada Música do mano, capa do cati, canta guento Chico com os imitadores, falaram vale a bom respeito, a pregação de cozido, do cati não vai chegar a nós, porque ele não tem patrocínio Pinheiro fala todas as línguas, ele só fala português, quando ouvi essas palavras, bomba de alagrimei, há um ditado que diz Quando o trabalho é bom, muita gente quer te interromper, ouve bem o que vou dizer, o que eu tenho é dar tanto que vocês têm é curiosidade Vocês não têm caridade, se deixam levar pela vaidade, a beleza não se come, trabalho pra vocês comer, essa dica é só mesmo minha Não me inspiro da maioria, mas a foto sai que me dá energia, tem a santa e mamãe Janine, essa é só minha e vizinha, pra vocês amando um bom dia Falaram na banda, que eu não canto nada, o moifaz sabem, que cê sou fachada Falaram no gueto, que eu não canto nada, o moifaz sabem, que cê sou fachada Falaram no gueto, que eu não canto nada, o moifaz sabem, que cê sou fachada Eles prefiram andar sozinho, pra não estar mais acompanhado, minha mãe sempre me dizia, mano capa Ducati Cuidado com essa aparência, pois quem não sofre não conta a história Quem tá dançar, é o Educati, não me dá grande, não fazia sentido Em mix india, gosta de se exibir, caçones do gueto querem se mentir Mas eles pra mim, são tipo capim, que quando eu piso, já não crescem mais Fumam maniamba com o tito, mas fiquei a pensar no bater ananás Pegou um ar, traba, e toca suri, se é bojá, quiser cantar Eu sou papar, nem quis sentar, nem na agulha de cantar Nunca vou me ganhar, hoje os querem trempado é bacaco Só que aqui não tem banana Quem não se acredita, não atinge a meta Tô a considerar, tem mix inubite, aí é da passada Barra de José, centro de estética É o dourado, aí o júnior, sem esquecer A ponte check, ali o saco preto É o melhor dizer, bate de boca, bate da toca Eu não sinto nada, pois, naquela base Que cê sou fachada, fala ela no gueto Que eu não canto nada, pois, faz saber Que cê sou fachada Uh oh, uh oh Uh oh, uh oh Uh oh, uh oh